Bom dia, pessoal! Acabei de acordar, mas já estou aqui com vocês, hein? Filha, vamos... Dei de chegar aqui no trabalho. Você viu a Ana? Postou uma foto em um minuto, em um like. Odeio essa garota. Ué, odeia? Odeia que você te ama. Você é viciada em celular. Você bateu oito vezes só esse mês, Ana. O importante, gente, é que os posts bombaram geral. A vida é muito mais do que um post bombado. A vida não paga as minhas contas. Vamos fazer a live? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu conto ou você conta? Eu acho que a gente deve terminar tudo. Gente, você pirou? Calma, está tudo sob controle. Cadê meu celular? Você vai para um lugar sem cobertura de celular. É o quê? Júpiter. Acho que esse é o momento em que o avô se lembra que não vê a neta há séculos. Aí eles se abraçam. Você tem que me ajudar na piscina. Você, né? Já se adaptou? Está se adaptando, né? Para aí! Eu sou a Ana. Prazer. Leva ela em casa. Você faz ideia de como é a minha vida? Milhares de pessoas me seguem todos os dias, vendo tudo o que eu faço. Mas não fazem a menor ideia de quem eu sou. Eu quero achar meu caminho e fazer algo mais interessante. Me conhecer melhor, sabe? Amor, se conhecer melhor é o primeiro passo para se odiar. O mundo todo sabe que eu sou uma patricinha irresponsável. Eu não concordo, não. Não acho. É porque você ainda não me conhece direito.